O Achipato Strongest, como é que foi ontem pelo Grupo do Grêmio, na Taça Libertadores da América, Leonardo Sonda? O meu programa ontem à noite, viu, Gamba, assistir esse jogo do Grupo do Grêmio, o Achipato 0, The Strongest 0, jogo no Chile. O Achipato até criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar. E com esse resultado, o Gamba segue na liderança do Grupo C da Copa Libertadores da América. Está aí na tela a classificação, o Achipato com 5, o Strongest da Bolívia com 4, o Estudiantes também com 4, e o Grêmio nesse momento na lanterna, mas já com uma situação melhor em relação ao início da rodada, claro, com a vitória na Argentina sobre o Estudiantes. Eu não assisti o jogo, não conseguiu. Visita alguns lances importantes do jogo aí, ô Sonda. Já que você assistiu, traz detalhes. Na verdade, Paulinho, se der para colocar a tabela de novo ali, porque eu vou dar uma iluminadinha. Eu sei que a gente tem um baita, né, de um estúdio e a gente tem muitas... Aí, Pedro Espinosa. Muito obrigado, viu, Paulinho. Vou botar uma iluminação aqui assim, ó. Aqui assim, vou dar uma iluminadinha. Ah, coisa bem boa. Agora vocês enxergam, né? Está todo mundo enxergando? Todo mundo enxergando aqui, né? O último colocado, né? Boa. Muito obrigado. Internacional com compromisso, né? Prestes a ser... Olha os lances aí. Colocado a prova de novo e a preocupação dos colorados segue sendo o Grêmio. Porra aí, meu. Impressionante como o Grêmio machuca os colorados, né? O painato machuca o Internacional. Nos últimos Grenais não tem machucado tanto, né? Olha, velho. Eu me preocuparia com o compromisso. Eu só estou falando sobre o nosso programa aqui, né? O nosso programa que fala bastante... Eu participei de um processo empático de vocês ontem, né? Me senti quase dentro da Grêmio TV. E aí eu fui pesquisar mais sobre o assunto, né? Mas, enfim... Eu ainda acho que o Grêmio vai passar de paz na Libertadores. Passa. Vai passar com 10 pontos. Ribeiro, resultado excelente pro Grêmio ontem, Ribeiro. Foi maravilhoso. Excelente. Excelente. A estrela do Renato. O empate. A estrela do Renato. O empate que o Grêmio precisava. Tudo o que o Grêmio precisava. Grupo empolado, né? O Grêmio vivíssimo na Libertadores da América vai pegar esse Watipato lá. Vai pegar esse Watipato lá. Mas vamos combinar uma coisa agora, né? Vamos combinar uma coisa agora. Teve a Batalha de La Plata. O Profeta apareceu aqui e tal, né? Mas não vamos precisar de batalha contra o Watipato, né? Olha... Não vai precisar, né? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Vai ganhar. Não, não sei. O Watipato é o Strongest. Não, não sei. Tu acha que é banalizar a batalha? Acho que daí sim, né? Pô, vamos lá. Ganhar a obrigação dos caras. Olha o gol que o rapaz perdeu aqui, gente. Dizem que esse jogo aí eu não vi, né? Mas o Sonda disse que acompanhou todos os lances. Todos os lances. Que foi um jogo tecnicamente meio sofrido, né? Mas olha esse gol aí que o... Strongest foi a dança aí. Que o Strongest... Olha ali. Jusino. Não pegou bem na bola, né? Ribeiro, Grêmio vivo no grupo. Resultado que o Grêmio precisava acontecer ontem no Chile. O Watipato não venceu, Ribeiro Neto. Ai, cara, a força que esse programa faz, cara. É um absurdo. É um absurdo a força que esse programa faz. Eu não estou entendendo, cara. Nós estamos... Esse programa aqui, ele pensa no bem do futebol luxo. Sempre. Sempre. Bom cruzamento, velho. Bom cruzamento, hein? Quanto mais adiante for a dupla Grenal na sua... Enrique, velho. Quanto mais adiante a dupla Grenal for das suas respectivas competições... Melhor. Para todos nós. Melhor. Entendeu? Não, mas de forma objetiva, né? O empate agora, o Grêmio depende de sorte sim para classificar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E, pô, que bom. É, o Watipato perdeu algumas oportunidades, né? Perdeu. Mas por uma encurra. Como é que o Grêmio perdeu com esse timeco, cara? É impressionante uma coisa dessa. Ressaca do título, né? É, rapaz. É isso aí. Mas vamos ver. Ele ainda tem duas semanas para a Libertadores da América. Tem. Tem o tempo, né? Tem. E o Grêmio tem o compromisso contra o Bahia. Estou muito curioso para saber o time do Grêmio. Depois nós vamos falar. Eu acho que o meio minuto do Grêmio... O meio minuto do Grêmio. O Inter tem o Atlético-UNS na sequência da Sul-Americana e o Grêmio... Brasileirão. Sim, sim. Na sequência depois da Sul-Americana. Depois da Sul-Americana e Brasileirão. E o... Bahia. O Grêmio pega o Bahia. Bahia agora. Cara, assim, ó... Depois o operário de ponta grossa e o Inter pega o juventude. Aquilo que nós falávamos há uma semana aqui nos Donos da Bola. São jogos que a dupla granal precisa confirmar. É, o jogo lá é difícil do Grêmio. Mas precisa confirmar. São pontos que tanto o Inter quanto o Grêmio precisam confirmar. Presta atenção ali. O colar, se eu não me engano foi o colar que falou. Que o Grêmio classificaria com 10 pontos. Eu com 10 pontos. Com 10 pontos. O Grêmio se chegar a 10 hoje, garante vaca. Não, com certeza. Impressionante. Garante vaca. O Diário do Secador está sempre ali. Eu já fiz os meus cálculos na prévia. Bom, e aí... O Grêmio ganha os dois próximos jogos em casa. Vai 9. Vai 9. Empata fora. 10 pontos. Se classifica. Classifica em segundo. Está classificado. Está classificado. Tal qual o pai Ernst disse. E cai nas oitavas. Então é os 10 pontos do colar que se somam à previsão de Alexandre Ernst do Grêmio. É, daí ele já está no passo mais avançado. Eu vou aguardar o sorteio. Já fez a projeção das oitavas. Mas... É claro, né, Pedro Espinoza? Precisa confirmar contra o Atipato lá no Chile, né? Porque depois decidir na Arena contra o Estudiantes. O empate contra o Atipato passou a ser um resultado ok, né? Ok. Porque aí com 10 tu assegura a classificação. Mas aí tu traz para casa a responsabilidade. A obrigação. E quem vai fazer batalha em Porto Alegre vai ser o Estudiantes. Pelo que o Grêmio tem competido e mostrado para a sua torcida, é possível? O Grêmio ganha as três, Pedro Espinoza? É possível. As três? É possível. Por que não? O Grêmio não venceu três partidas consecutivas agora? Se ganhar as três... Se ganhar as três... Presta atenção. Presta atenção. Se o Grêmio ganhar as três, o Grêmio com certeza absoluta fica em primeiro do grupo. Se ele ganha do Atipato e ganha as duas em casa, Estudiantes e Estudiantes, Estudiantes e Estudiantes, ele fica em primeiro do grupo. Com certeza. Se fizer os 12... Se fizer os 12, sim. Informação, o Grêmio com 12 é o primeiro do grupo. Se fizer os 12, sim. Os 10 do Colar, aí são um segundo. É que ele garante, né? Os 10 garante a vaga, os 12 garante o primeiro do grupo. Porque tem que lembrar... O lado negativo de todo o grupo está com o Jornal de Classificação ainda. O que o Grêmio precisava, o Grêmio fez. Que era vencer o Estudiantes fora. É, mas tem uma coisa... Agora, mais do que vivo, é a torcida nos dois jogos aqui na Arena fazer a sua parte também, né? Com 10 até pode ficar em primeiro e tal, mas aí teria uma combinação de resultados muito louca. Mas a grande questão é tirar o saldo, né? Que o Grêmio tem um saldo ruim ainda. Com menos 3. Com menos 3. E isso, numa eventual disputa de primeiro e segundo, por exemplo, os dois com 10 pontos, fica ruim. O Grêmio tem que tirar esse saldo. Porque, imagina, esse menos 3 aí é horrível. O Paulinho, me ajuda aqui, Paulinho. Qual é a consequência de uma derrota no Chile para o Atipato? Bom, o Grêmio só pode bater em 9. Bate em 9. E o Atipato iria 8. Não, ele iria 8. Se ele ganha no Grêmio, ele vai a 8. O Grêmio só pode chegar em 9 se ele perde para o Atipato lá. Já vira um drama. Aí depende do resultado do Estrongas e Estudiantes. O que vai dar aqui? Deu um empatezinho. Esse jogo na Bolívia. Na Bolívia. O Grêmio não pode... Onde em tese, né? Onde em tese, o Estrongas tem vantagem. O Grêmio não pode mais contar com a sorte. O que aconteceu, esse empate que aconteceu para o Grêmio, já é a sorte. Deixa eu te falar. Já deu. Não pode perder. Já deu. Não pode perder. Deixa eu te falar o seguinte. O Grêmio precisa pontuar no Chile. É isso aí. O Grêmio precisa pontuar no Chile. É, porque se for uma derrota para o Atipato, vai ter a obrigação de fazer 100% no dois jogos. É, mas aí vira um drama. Se perde o Atipato, vira um drama. Pode chegar a nove. Aí vai depender de combinação. O Grêmio tem que entrar sempre com a obrigação de vencer. Não interessa, porque é assim que tem que jogar. Competindo. Obrigação de vencer sempre tem que ser do Grêmio. Pelo menos agora, nos próximos compromissos que o Grêmio tem, o Grêmio precisa vencer. É assim que o Grêmio tem que encarar. É assim que o plantel tem que encarar. É assim que o presidente tem que encarar. Que o Renato tem que encarar. Que o Cristaldo tem que encarar. Que o Soteiro... Todo mundo tem que encarar com vitórias. São necessárias, melhor dizendo. As próximas vitórias, obrigatoriamente, tem que vencer todas. Muito bem. Muito bem.